Uma grande novidade para essa temporada de verão, que é o aplicativo Bombeiros Verão, Bombeiros Paraná. Então, disponível nas lojas para a plataforma Android. Então, os banhistas podem baixar o aplicativo e vão ter disponível à mão várias dicas importantes. Dicas de segurança, a localização dos postos de guarda-vidas, então ele pode traçar uma rota do posto mais perto da localização dele. Ainda a gente tem avisos meteorológicos, como raios, tempestades que são emitidas para os proprietários do aplicativo. E também outros tipos de alertas que possam vir a ser dados, como aviso de animais marinhos, entre outros. O aplicativo é muito interessante, vale a pena conferir e vai ajudar bastante na segurança desse verão. Outra maneira de consultar os nossos postos de guarda-vidas é através do site do Corpo de Bombeiros, o www.bombeiros.pr.gov.br